na parte distal, certo? O que é que a gente vai fazer no manejantinho? Vai, ó, colocar a mãozinha aqui no fundo do útero, na cicatriz pública, na cicatriz umbilical e vai começar a fazer leves movimentos, ó, com o plano lá dentro, abaixa um pouquinho, ó, tá vendo, ó? Quando eu faço um movimento, como é que eu se prende, ó, ó, tá vendo como vem se se prendendo? Tá, 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 beleza? Ó, tá cá, aí eu vou enrolando, enrolo novamente, segurando aqui o fundo do útero, ó, e fazendo, tá? Tem que ser devagar, porque ó, não puxa, tá vendo? Chegou aqui, não visualiza a placenta, segura o frequente, eu começo, ó, fazer a manoeba, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura, segura, se não, eu palco pra cá, 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 certo? direto, devagarzinho. Beleza? Devolvendo. Se eu faço de forma abrupta, tá? Eu puxo de vez, ó. Vou puxar, ó. Eu corro o risco de quebrar. Puxo. Ou eu corro o risco de fazer isso aqui. Solta aqui, é legal? Ó. O útero fazer isso, ó. E veja. Ele faz uma inversão uterina. Viu que o útero veio pra fora junto com a placenta? Deu liberar a placenta mais rápido? Botou lá na minha mesa. E o que é que eu vou fazer? Tem que estar reintroduzindo esse útero. Eu vou pegar, fechar meu punho aqui e fazer isso aqui, ó. Ó. Reintroduzir. Ele vai estar frouxo, amarecido. Eu vou fazer a nossa massagem bem manual. Ó. Por fora aqui do colo. Licença aqui, meu amor. Tá aqui, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai estar por dentro da vagina. Eu vou estar tentando reintroduzir esse útero pra cá e fazer com que ele contraie. Se você for tirar a mão e achar que esse útero tá vindo de novo, não tire a mão dali de dentro, a gente vai fazer todo o protocolo, instalar o dano e transferir. Ok? No caso dele, inversão uterina. Beleza? Por isso que...